Tarde fria, chuva fina e ela espera Condição pra ir embora, mas sem encontrar Um problema de aparente E fácil solução Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração Toda vez que chove eu me lembro da garota Quase sonho que me deu tanta emoção E ao lembrar eu sinto novamente Envolvente seu perfume Envolvente que me aperta o coração E aí galera, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim! Eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola Trazendo mais um vídeo aqui De memes, cheatposts pra gente reagir Mais um Tente Não Rir E como foi lá no primeiro vídeo Eu lancei um desafio pra vocês Se eu rir, eu sou obrigado a fazer uma coisa constrangedora E o que vai ser essa coisa? Se eu perder, é claro, você vai colocar aí O que eu devo fazer de constrangedor nos comentários Lembrando pra você, tá bom? Pegue leve Se for uma coisa muito absurda, eu nem vou fazer Cagão! Olha o cagão aqui! Tá bom? Então pegue leve aí comigo Eu já tenho riso frouxo Tá bom? O último eu venci Mas eu fui informado que o último não era tão bom, né? Então o meu amigo aí Eu quero dar os créditos pra ele O 404 Underline Gameplay Me deu uma dica aqui de trazer um vídeo Ou do Sidney Deficiente Ou do Mael Memes Eu escolhi hoje o Mael Memes Pra que a gente possa reagir aqui Tente Não Rir com os melhores memes Do Mael Memes Nível Impossível Memes BR Eu peguei o último vídeo que o Mael Memes publicou E resolvi reagir antes da gente começar Você já sabe Se inscreve e ativa as notificações Porque nós estamos chegando a mil inscritos E assim que nós chegamos a mil inscritos Vai ter vídeo especial aqui no nosso canal Tá bom? Então se inscreve aí Ativa as notificações Curte e compartilha esse vídeo aí Pra que outras pessoas também possam ver a gente reagindo E já sabe Me deixa dicas aqui nos comentários De outros canais de postings ou de memes Que você quer me desafiar aí a não rir Eu realmente vou tentar não rir E se eu rir Você já sabe Coloca aí nos comentários Algo constrangedor Que você quer que eu faça Pega leve aí nos comentários Pelo amor de Deus Mas eu vou tentar não rir Eu vou me esforçar Então vamos lá O vídeo tem 7 minutos e meio Mais ou menos Tente não rir com os melhores memes Do Mael Memes Nível impossível Vamos ver se é impossível mesmo Em 3, 2, 1 E foi Primeiro Antes que a galera falasse assim Ah traça tal ingrediente Traça tal Eu falei assim BK Traça pra mim só o que eu preciso Pau Os caras chegam Pode rir Não pode rir Que isso? Achei meio armado Achei meio armado O cabeça partida Tá atrás de ti Quem é cabeça partida? Mano não devo nada pra ninguém Tá ligado? Graças a Deus não devo nada pra ninguém Vai lá mano Minha avó dizia Menino você vai ver O que você está ouvindo aí Filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Eu estou lembrando do outro vídeo Do primeiro Não que eu quero fazer Não que eu quero fazer Eu só quero saber Grava uns stories debaixo d'água Mano será que dá ruim? Deixa eu tentar Ah mas isso aí é muito simples Eu sigo o Dr. Fran Em todas as redes sociais São né Voltei lá no meu posto Peguei esse pedaço aqui da emenda Arranquei fora a autoconexão Fiz outra e coloquei nesse lugar aqui E eu nunca vi ninguém conectar nada aqui Aí liguei pra ver se estava funcionando E a água pelo menos está vindo Já conectei ali na entradinha que vai pra minha casa E Ramon você não já podia ter feito isso? Podia mas não é meu né Eu nem ia mexer se não fosse a última opção mesmo E finalmente a tentativa deu certo Tá vendo? Desde ontem de manhã Um indivíduo abençoado de Deus pra mim Não chamar de outro nome Veio aqui e pegou meu cano Escolhei todo meu cano Que eu não escritonei E eu estou seguindo o cano Até a residência do próprio Porque esse cano aqui tem dono querido Ainda bem que esse eu já vi E o lado Matuê É do que eu tinha visto Olha você vai me desculpar Mas eu não Eu sou filho de boa família Eu não falo palavrão não O que você vê? Eu sou o que? Que você falou Antes de continuar com o vídeo Eu quero indicar pra você Um aplicativo Pra você que está procurando algum aplicativo Pra tá assistindo Ainda bem que ali Eu ia perder mano É perder Cara esse esse é bom hein Esse compilado aí é bom Quase eu perco já no início E todos os conteúdos são liberados Após a checagem Para a inclusão de legenda Ou seja Enquanto não lançar Eu estou lembrando Sempre terá disponível versão legendada Daí o cine também tem sistema Olha aí E o cine aí E o cine Paga aí Eu vai Pra divulgar também Paga aí Me dá uma moral aí Nunca te pedi nada E o cine Paga aí Eu também O cara que cagou no monstruário Beleza Essa piada já está um pouco batida Eu lembro Ainda bem que meu pai foi embora O sanguimão Tá maluco de falar assim Com a minha mina rapaz Cê é louco de ficar Lojando assim minha mina E quem disse Que eu tava falando dela Nossa é grandão Agora eu gostei Vídeo armado não faz eu rir Vídeo armado não consigo rir Desculpa Já tinha visto isso aí também Ainda bem que eu não gosto de pagode também Tem mais um aí do OnlyFans Quanto cê pagaria Pra ver foto desse cara No OnlyFans Quem é? Eu não sei Não, tira essa foto aí São muito idiotas Quem colocou essa foto? Caramba, velho Que rei Que rei Essa foto é conhecida É o fundo do meu celular Caramba, que diabos de namorada é essa? Fica a pau, né? O objeto na sua mão Ele não vai trazer nada além de dor Acredita em mim Eu sei Eu sei Se você sentir medo Você tem que haver fobia O que é isso? Né existe? Acho que eu vou ganhar É isso aí Eu sei 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 Eu vou te dizer que é o meu pai. Eu vou te dizer que é o meu pai. Fala comigo aí. Eu acho que eu venho. Eu acho que eu ganhei Ganhei Ganhei, 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 ganhei Pô, tô comemorando, mas foi quase hein Aquela do menino, menino Eu rio porque eu lembrei do original Se aquele foi um do Scooby-Doo Tipo assim, do Scooby-Doo, né? Cara, se aquele fosse o original, eu tinha rido Eu tinha rido na hora, eu tinha rido na hora E o pior foi que eu fiquei lembrando depois Que merda, cara, que merda, que merda, meu Deus Mas eu não perdi, obrigado pela dica aí do 404 Underline Gameplay Quase eu perco Vou trazer mais aqui, vou trazer talvez agora o traga do Sidney Deficiente Mas eu gostei, esse aí foi muito bom Eu espero que você tenha gostado também Não foi dessa vez que eu perdi, tá bom? Segue aí o desafio, continue invicto Espero que vocês me deem boas dicas aí pro próximo vídeo, tá bom? Se inscreve antes de você sair Deixa o seu like, já é essa aí sem deixar o like, né? Ah, isso aí não tem jeito mesmo, né? Deixa o seu like aí, por favor Deixe o seu like aí, por favor Ajude o amigo aqui Ajude o irmão aqui, tá bom? Se inscreve e ativa as notificações Um beijo no cérebro Um abraço forte por trás e até daqui a pouco Tchau